Música Olá concurseiros, estamos de volta depois de um cafezinho de uma água bem gelada e nós paramos na aula anterior, na primeira parte da nossa aula, falando sobre as ferramentas de controle. Eu falei que ia trabalhar de forma detalhada cada uma delas. Só não vou trabalhar a análise SWOT porque esse assunto já está gravado, já tem ele de forma bem detalhada, quando a gente fala lá dos planejamentos estratégicos, você tem que antes fazer a análise SWOT. Porém, nós temos ainda outras seis ferramentas fora a análise SWOT. E nós vamos tratar agora do ciclo PDCA. Vou dar uma dica para vocês, tá? É uma questão de prova sobre controle, PDCA. Apesar de existir todas essas ferramentas, mas o que os elaboradores de questões mais gostam é de PDCA. Então, análise SWOT, não tanto pela ferramenta de controle, mas pelo planejamento estratégico. Mas, PDCA é a principal ferramenta de controle. Então, é a questão que eu aposto, talvez vocês lembrem de mim na hora da prova. Ok? Então, prestem muita atenção nessa parte. Então, o que é o ciclo PDCA? Ela é fácil de você identificar em uma prova, uma questão de PDCA, por essa frase dela muito marcante. Melhoria contínua. PDCA ficou famosa exatamente por essa visão de não se acomodar em relação a um processo. Você sempre tem que estar avaliando, lembre-se que é controle, a função é controle. Então, eu tenho que estar ali sempre acompanhando, avaliando, são palavras de controle, para que eu possa identificar sempre que necessário as mudanças para um processo. Então, ela fica simbolizada por essas setas que existem na lateral, veja que forma um círculo, que simboliza essa melhoria constante, né? Ela não deve se acomodar. Também não vamos exagerar. Não significa dizer que você não vai definir um processo e ficar executando ele durante um tempo. Lógico que você vai. Você vai ter que oficializar, esse é o processo que está valendo, e vai ficar utilizando esse processo até que seja identificado um motivo para que ele seja mudado. Porque senão, daqui a pouco, as pessoas ficariam perdidas, até para saber qual era o processo que está em andamento, né? As questões de prova ou é sobre o termo melhoria contínua, ou ela vai cair em cima de cada atividade desse PDCA, de cada fase. Fase do planejamento, fase de organização, fase do checklist ou de controle e a fase da ação, ação corretiva de ação de melhoria. Então, a tendência é cair sobre cada uma delas. Uma dica que eu vou passar aqui para vocês também, interessante, né? Porque muita gente acha que a ferramenta PDCA é uma ferramenta aplicada pelo alto escalão de uma empresa. Lembre-se do carrinho do Scooby-Doo. O alto escalão está olhando lá para fora. É para o mercado, é para o cliente, é para a concorrência. Tudo que acontece dentro da empresa, você tem controle. Tanto é que você pode utilizar a técnica de melhoria. Se ele é dentro da empresa, os encarregados do processo PDCA é o médio escalão e baixo escalão. E as próprias palavras que aparecem na primeira função planejamento, deixa isso bem claro. Definir metas. Quem define metas é o médio escalão, o alto escalão define objetivo. O médio define metas para a área operacional. Então, na hora que eles querem melhorar um processo, um processo de venda, um processo de atendimento, um processo de produção, a primeira coisa que ele tem que definir é qual processo vai ser melhorado e qual a sua meta. O que eu espero com a melhoria desse processo? Como, por exemplo, eu estou melhorando um processo de produção. A meta é reduzir em 5 minutos o processo de elaboração de produto Y ou produto X. Então, está ali a meta. Reduzir 5 minutos a elaboração do produto. Essa meta é passada para quem? Para a área operacional. Se vocês estão lembrados sobre as habilidades, a área operacional tem muita habilidade técnica. São eles que conhecem os processos. Como é que eles são executados? Então, o médio escalão define a meta e o baixo escalão vai definir o método de atingir aquela meta. Isso é, vamos fazer o fluxograma, aquela sequência de atividades que ele tem que realizar naquele processo. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, aparece educar e treinar e depois executar as tarefas. Por que essa passo a passo? Porque na hora que eu elaboro um fluxograma, que é ali na primeira função, planejamento, antes de eu colocar em prática, eu tenho que estudar. Estudar é como se você não estivesse executando ainda a tarefa, mas estivesse estudando aquela tarefa, como é que ela vai ser realizada. Depois que eu estudo, eu entendo, aí eu vou treinar. Aí eu começar e colocar em prática, mas ainda não para valer. É só para pegar habilidade naquele processo. Depois que eu vejo que eu estou bem treinado, aí sim eu vou para a execução. Aí é para valer. Aí o processo vai ser colocado em prática, seja ele para atender um cliente, seja ele para melhorar um processo produtivo, seja lá o que for. Agora é para valer. Segunda frase concluída, que é a execução. Na terceira, que é o cheque, que é o controle, é na hora que ele vai verificar os resultados desse processo. Verificar, inclusive, se a meta que foi definida foi alcançada. Pegando aquele exemplo que eu disse, a meta era reduzir 5 minutos o processo produtivo. Conseguir reduzir os 5 minutos? Se eu conseguir, beleza, para por aí. O processo vai ficar sendo realizado. Até que você, ao acompanhar esse processo, você verificar que o processo pode ser melhorado. Ou porque aconteceu algum problema, ou até mesmo porque não alcançou a meta, aí você faz fazer o quê? Que ele chama a ação corretiva. Novamente planejar o processo, definindo metas, o processo, propriamente dito, colocando em prática. Então, veja, identifiquei que é a necessidade de melhoria, vou lá e coloco novamente ele em prática. Em prática, desculpe. Inclusive, no material e aqui, na própria apresentação, aparece um resumo de cada função dessa, porque é onde eu aposto a questão termo melhoria contínua ou o que acontece em cada fase desse ciclo. A segunda técnica, conhecida como PMBOK, criada pela empresa que certifica as empresas com o certificado de ISO, ISO 1000, 9000 e alguma coisa, sempre dependendo do segmento, ela tem que entregar um certificado de qualidade. Esse certificado vai dizer que o seu processo está sendo bem elaborado. Se eu preciso certificar, eu preciso ter certeza que esse processo, ele está sendo executado de forma correta, ao ponto que eu vou dar um certificado, eu preciso ter bases para essa medição. Eu preciso ter técnicas, inclusive, para colocar em prática a melhoria desses processos. Então, a empresa criou esse processo, essa ferramenta chamada PMBOK. Nela tem o PDCA, está aqui o PDCA. Atividade 2, planejamento. Você define metas, quais processos precisam ser melhorados, e vão definir o próprio fluxograma, que é o caminho que ele coloca ali. A execução está ali no 2, igual o PDCA. Vou educar, vou treinar, quando eu estiver seguro, aí eu coloco em prática. E o terceiro, desculpe, o quarto processo, que é o monitoramento, é a junção daquela parte do PDCA, do check, list, o controle, com a ação de melhoria. Então, ele junta os dois em um só. Ele diz, monitore e controle, medindo e monitorando. Se não estiver bom, você vai ficar novamente planejando o processo, executando, até chegar a um nível aceitável. Então, o PDCA está aqui dentro. Só que, além do PDCA, ele incluíram duas coisas. O 1, que é a iniciação, e a atividade 5, que é o fechamento. O que é isso? A empresa vai certificar uma outra empresa sobre o processo de qualidade. Eu vou lhe dar um certificado dizendo que você oferece qualidade nesse processo ou nesse serviço. Então, no momento em que uma empresa vai se submeter à empresa certificadora sobre aquele processo que ele quer uma certificação, o que é que ela vai dizer? Olha, tudo que você fez até aqui não está valendo nada. Só vai valer no momento em que eu autorizar a melhoria desse processo. Então, ele vai ser oficializado. Agora, você vai passar pelo processo de avaliação. Então, ele vai ter que ser autorizado. Autorizou, aí a empresa vai planejar os processos, vai executar, vai monitorar. Até que chegue a um padrão que a empresa chegue e diz, olha, está aqui o seu certificado de qualidade. Você chegou ao padrão que a gente queria. Isso significa o quê? O fechamento. É a aceitação daquele processo, agora está dentro do esperado, ao ponto que eu lhe dou um certificado dizendo que você tem qualidade naquele processo. Então, por isso que eles incluíram a iniciação, que é a autorização, o fechamento, que é a oficialização do processo de melhoria. Mesmo nas empresas que não estão atrás de certificados da ISO, funciona mais dessa forma aqui. Ninguém vai mexer em um processo na empresa sem que alguém autorize. E vai chegar um momento em que esse processo vai ser elaborado, chega a ser o objetivo esperado, a meta é alcançada, então alguém vai e oficializa, e esse processo é o que vai ser colocado em prática daquele momento em diante. Então, é muito comum dentro das organizações. Inclusive, aquelas que usam o PDCA, por trás tem um PMBOK ali, porque tem alguém autorizando, e tem um momento de fechamento, que é o momento do reconhecimento que aquele processo está dentro dos padrões aceitáveis. Legal? Bom, nós vimos aí duas ferramentas muito importantes, destaque, como eu disse, para o PDCA, porque é aquele processo mais cobrado em termos de prova, porém, o PMBOK está ali lado a lado, e a questão mais comum sobre o PMBOK é sobre aquelas duas atividades extras, autorização e o fechamento. Nós vamos para uma terceira ferramenta chamada GUT, gravidade, urgência e tendência. Não cai com tanta frequência do PDCA, mas é muito cobrado em termos de prova. Como é uma ferramenta que exige um tempo maior, para que vocês entendam, inclusive o exemplo vai ser um pouquinho mais longo, então é melhor a gente logo tomar nossa aguinha, nosso café, e daqui a pouco a gente volta com a ferramenta GUT. Até já!